E mais uma vez a PM de São Paulo mostrou o seu caráter arbitrário, dessa vez contra o ex-secretário de Direitos Humanos e ex-senador Eduardo Suplicy. Por que Suplicy foi preso? Porque ele se deitou no chão para inibir a violência da tropa de choque contra os moradores, após uma criança ser atingida por uma bomba de gás lacrimogênio, conforme relato dos moradores. As imagens de Suplicy sendo levado pelas mãos e pés para a delegacia foram destaque hoje nas redes sociais. Também nas redes sociais, muitos usaram a foto de Suplicy sendo preso num comparativo com a situação de Eduardo Cunha, dizendo prenderam o Eduardo errado. No começo da tarde, depois de prestar depoimento numa delegacia, Eduardo Suplicy classificou a sua detenção de inaceitável e truculenta. Suplicy recebeu milhares de apoios pela internet, como o de Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e também da deputada federal Maria do Rosário, que falou, diante das lutas de hoje, defender o direito à moradia contra os despejos é um ato heróico. A CUT São Paulo também repudiou a prisão de Suplicy, tornou-se método do governo estadual agir com opressão contra qualquer movimento ou manifestação legítima, tais como aqueles que lutam pelo direito à moradia, à terra ou à educação. Em sua página numa rede social, Suplicy escreveu, se fazem isso com um ex-senador da República, imagine o que sofre a população que tanto precisa de apoio. As mais de 200 famílias que moram no local protestavam com barricadas. A prefeitura alega que o terreno não é adequado para a construção de moradias, porque tem alto risco de deslizamento, desabamentos e incêndios. Quando a PM chegou para executar a ação de reintegração de posse, o ex-senador Eduardo Suplicy, de 75 anos, deitou no meio da rua e só saiu de lá levado por PMs. A reintegração começou então a ser feita. Na saída da delegacia, Suplicy deu sua versão do incidente. A hora que eu vi que havia um grupo de policiais militares avançando assim com escudos e com uma escavadeira que estava avançando logo atrás, e aqui estavam os moradores, acho que pelo menos 80, por aí, e começou a haver um encontro daquelas pessoas, dos policiais, e aí eu vi que quase que estavam uns vinculando aos outros, e eu então fiquei com receio de que pudesse, de repente, haver uma cena de violência. Música Música